Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Marulha Celoso, bora lá ver o que eu fiz? Vem comigo! Bem, hoje eu vou fazer arroz de pato e vou mostrar para vocês como que eu preparo. Eu vou temperar somente com limão, que é do meu terraço, é limão do Brasil. Vou espremer o limãozinho, olha que coisa linda! Vou espremer o limão aqui no pato, porque eu tenho que dourar esse pato muito bem para dar cor no molho, tá? Vou colocar essa outra parte do limão também. A gente espreme bem, não é? Agora eu vou colocar sal, porque é somente sal e limão para ele pegar cor. Eu ponho sal dos dois lados, passageio bem, não é? Ponho um pouquinho de azeite, só um pouquinho, também bisunto tudo. E agora a minha panela de pressão já está no fogo aquecendo. A panela tem que estar muito quente. Aí a gente faz assim, vê que está quente, então vamos colocar a carne lá dentro. E a pele é primeiro, tá? Nós vamos colocar a pele. Coloco só de um pato lá dentro, para dourar tudo. E depois, a marinada eu coloco depois. Olha lá, está tudo lá dentro. Ele vai ter que ficar bem morenido. Olha como tem que ficar. Olha lá, tá vendo? O lado já está assim. Ele tem que ficar sozinho, muito bem, toscadinho. E o fundo da panela, pega um sabor, sabe? Então, a gente faz assim. Quando está sendo dourado, eu coloco mais ou menos uns 30 ml de 25 ml. Para ajudar a dar mais força, porque vai cozinhar mesmo. E agora, esse pouquinho, eu reservo. Vou colocar ervas desidratadas. E vou colocar água até cobrir o pato. Tem que ficar coberto. Assim. Aí, eu dou uma balançadinha. Vou colocar um pouquinho de colorau, para ajudar na cor. Aí, eu pego aquele pouquinho de limão, com sal que ficou na assadeira. Coloco dentro. Tampo a panela. E deixo cozinhar, até chegar nesse ponto. Aí, eu retiro o pato daí de dentro, para poder esfriar. Tiro tudo. Coloco numa outra vasilha. E esse caldo, eu vou coar, para poder fazer o arroz depois. Mas, não pode ter nem um ossinho lá dentro. Agora, eu vou coar o caldo do pato e vou reservar. Olha que lindo que fica esse molho. Agora, eu vou tirar a pele do pato. Nós tiramos a pele. Não aproveita a pele, ok? E vou desfiar toda essa carne. Vai ficar assim. Limpinha. Sem osso nenhum. Aí, eu coloquei um pouquinho de azeite na panela. Coloquei uma colher de cebola e alho batido. E coloquei o pato desfiado aqui dentro. Misturei tudo. Coloquei um pouco mais de colorau e um pouco do caldo que eu havia toado. Mexi bem. Deixei bem úmido. E coloquei também uma pimentinha bode, que nós adoramos. Peguei também ervas desidratadas. Coloquei e a minha cebolinha, que eu tenho na geladeira congelada. Olha como está soltinha. Coloquei aqui. Dei uma mexidinha e reservei este pato desfiado. Vou colocar mais um pouquinho de colorau e vou dar uma mexidinha. E agora, ele vai ficar descansando até eu fazer o arroz. Vou experimentar para ver se está bom. Hum, está ótimo. Tampo e deixo reservado. Agora, eu vou fazer o arroz. Coloco um pouquinho mais de azeite na panela. Coloco a mão. Vou colocar o tempero, que é cebola e alho. Vou deixar murchar um pouquinho. E vou colocar mais ou menos 150 gramas de arroz. Aí, dá uma refogadinha. Eu pego aquele restinho de vinho tinto. Coloco no arroz. Neste tudo vai ajudar a dar pó também. E agora, aquele molho que eu cozinhei o pato, eu vou colocar no arroz. Coloquei este tanto de arroz. Coloco duas desse caldo. Vou colocar mais um pouquinho, porque vai sobrar um pouquinho, então vai tudo. Mais um niquinho só e pronto. Agora, vamos mexer. Deixar ferver. Vou experimentar o sal. Então, vamos ver como que está, não é? Se precisar. Hum! Hum! Olha! Tá? Uma delícia. Não precisa forçar o mais. Está no ponto. Levantou a fervura. Eu deixo ele ferver um pouquinho mais. E daqui a pouco, eu vou colocar um pouco de pato. Esse tanto que está faltando, eu coloquei no arroz. Coloquei aí. Só que a câmera estava desligada e eu não gravei. Agora, esse arroz, eu vou colocar no fundo dessa travessa. Metade do arroz vem pra cá. Eu vou acelerar pra ficar mais rápido. E quem gostar desse vídeo, dessa receita, não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. Gente, eu já coloquei a metade do arroz. Agora, eu pego uma fatia de queijo e ponho só uns pedacinhos aqui em cima. Vou pegar o pato, aquele desfiado do pato. E vou colocar em cima desse arroz. Vou espalhar tudo muito bem. É assim que fica delicioso. A gente espalha bem. E agora, aqui em cima, vai mais um pedacinho de queijo. É uma fatia de queijo só. Não precisa mais. Agora, eu pego o restante do arroz e coloco em cima do pato. Vou colocar todo o arroz aqui. A panela está quente. E vou espalhar muito bem tudo isso. Gente, esse arroz é uma delícia. Se inscrevam no canal. Acionem o sininho. Comentem. Partilhem. É uma receita deliciosa de arroz. Vamos espalhar bem. Tem que ficar lisinho. Porque aqui em cima, agora, eu vou cobrir com queijo. O certo é colocar mozarela. Mas aqui eu não encontro uma mozarela que eu goste. Então, eu estou usando este queijo dos Açores. A gente coloca uma camada boa de queijo. Faltou um pouco. Eu vou pegar mais. É este queijo que eu estou usando. Eu não conhecia e adorei este queijo. Vou colocar mais aqui. Vou cobrir bem. Vou pôr mais uns pedaços de queijo aqui. E no meio. E já vou colocar a chouriça. Aqui em Portugal, é chouriça. Mas isso é linguiça. Tá? De carne. E a gente faz assim. E olha como é que fica lindo. Agora, eu levo no forno essa delícia. E depois de uns 20 minutos no forno, fica assim. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Num ponto para comer. E agora, eu vou servir para o meu marido. E para o filho dele que veio almoçar aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado de ver o meu arroz de papo. E foi isso que sobrou. Beijinho, pessoal. Tchau. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.